Fala Cropada, tudo bem? Eu sou o Davi Valente, eu vou convidar vocês para conhecerem um pouco do set de hoje. A gente está rodando hoje uma mistura de publicidade com videoclipe. A gente veio a convite do Matheus Coutinho, do diretor. Um novo produto está sendo lançado, da Boca Rosa, e nós vamos fazer o lançamento através desse blend de publicidade com videoclipe. Esse trabalho é um trabalho que a Mac Produções do Matheus Coutinho tem. Eles convidaram a Burst, que é a minha produtora com a Rubia Lima, para fazer todo esse suporte de produção. A Burst, ela tem duas frentes, sendo uma delas ser uma produtora e a outra a gente brinca que a Burst é uma produtora dentro de uma produtora. Porque a gente dá todo o suporte de produção que for necessário. O Matheus, quando ele me ligou, ele estava indo para a Grécia, ele estava fazendo um outro trabalho, estava muito entendendo outras demandas. E aí liguei para o Davi, para o Davi poder me assessorar nesse projeto aí, pensar em tudo em solução de câmera, set, iluminação, o que eu tinha na cabeça, o que a marca eu tinha na cabeça, o que a Bianca eu tinha na cabeça, que é o mais importante. Então, basicamente, hoje a gente está num estúdio com uma equipe maravilhosa, com profissionais fodas, tanto da minha produtora quanto da produtora do Davi. A gente tem um fundo rosão, um fundo pink, onde a gente vai fazer muito material de beleza, onde a gente vai trabalhar muito close, muito slow, para a gente poder valorizar esse lance do cabelo. Ok? Feliz, contente? Super. Tudo bom, feliz? Então basta, então vamos lá. Esse trabalho, eu e a Rúbia estamos assinando a direção de fotografia, nós fizemos toda a pesquisa de referência, mapa de câmera, de luz, a gente pensou tudo, projetou junto, como seguir uma estética, beleza e videoclipe. De luz, basicamente, a gente está com uma linha de fundo com cinco space lights. Corta, mentira, tudo de sacanagem, tudo de certo. Monstrão, viu? Esse é o cara, esse é o cara. Esse é o cara, esse é o cara. Cropada! Caralho, ó. Na linha de fundo, a gente está com cinco space lights de 6.000 watts, mas para poder ter um ajuste fino da luz, né, nem sempre você precisa do refletor ou da lâmpada que você tem no talo da potência. Então a gente direcionou todos eles no dimmer, a gente está com tudo dimmerizável, né, tanto o butterfly aqui da frente, quanto a linha de space lights atrás. Então a gente descobriu que estava vindo muito forte o space light, baixamos todos para mais ou menos 20, 30% de potência. A gente está trabalhando aí com space lights de mais ou menos 6.000 watts, então a gente deve estar efetivamente usando desses 20, 30% da potência, que seria 1.500, 2.000 watts, mais ou menos. O space light, ele é difuso, né, ele espalha 360 graus por ambiente essa luz. Então, por isso, a gente tinha que tomar cuidado com essa luz não voltar muito e não acender o resto do estúdio. As paredes aqui do estúdio, elas são brancas. Então se o space light, ele não tivesse bandeirado, a gente ia ter um vazamento de luz muito forte para as laterais. Então o Sendik, que é o nosso gaffer, nosso chefe de elétrica, ele fez uma saia em volta desses spaces para a luz correr apenas para o fundo. Então a luz correu para o fundo e não vazou muito para as laterais. Para fazer o nosso ataque principal, o nosso key light, key light do inglês, luz chave, né, a nossa luz principal, é um fresnel de 10.000 watts, tungstênio. Esse fresnel de 10.000 watts, como ele é muito forte, ele está com difusão dupla. Então a gente tem um portagel de 1 metro por 1 metro, onde tem uma folha de papel tecron, que é um papel que ele amacia a luz, né, ele difunde um pouco a luz. Só que ele, sendo pequenininho, ainda dá uma luz muito dura, né. Então ele é a primeira camada de difusão para a gente colocar um butterfly. Se eu não me engano, ele deve ter aqui uns 3 por 3 metros com tecido paraquedas, que também é uma difusão. Então essa difusão dupla do 10.000 vai fazer a luz chegar nelas bem macia, bem doce. A gente está falando de um filme que é de moda, mas também é videoclipe. A luz de moda geralmente é uma luz absurdamente macia no eixo da câmera. O que a gente está fazendo aqui é quebrar um pouco o eixo. Então a gente está com esse fresnel de 10.000 atacando pela esquerda do nosso set. Ele não está vindo totalmente de frente, né, fazendo essa luz de beleza, para dar um pouquinho de contraste também. E para fazer a compensação do outro lado, o nosso fio light, a nossa luz de preenchimento, é um fresnel de 5.000 watts rebatido na parede branca. O bom de você ter uma parede branca é que você consegue usar ela para rebater, para refletir essa luz. Uma luz de beleza, não é tão chapada de frente, ela faz um pouco de passagem, um contraste. A gente tem um contrinha também para dar uma desenhada, um brilhinho de cabelo, alguma coisa do tipo fraquinho lá do fundo, um 2K. E a brincadeira é essa. A gente bate um papo com a equipe de foto e entende com eles qual é a necessidade, qual é o tipo de luz que a gente precisa para cada set. E aí a gente vai entendendo essa relação e chega aqui na hora, enquadra e vai construindo junto essa questão da exposição, quanto mais para cima, quanto mais para baixo, até chegar num nível que a direção curte e acha bacana. De movimento de câmera, a gente está utilizando uma grua. No momento ela está montada com 4 metros, essa grua, e ela está indo num trilho. Então a gente consegue fazer dois escopos de movimento. O movimento que a gente consegue são os clássicos do All In, Do All Out, trilhos laterais, que o trilho já faz, dependendo do posicionamento do mesmo. Mas a grua, estando em cima do trilho, ela permite que a gente complemente esse movimento e coloque um eixo a mais onde você não teria na grua. Existem as tecnocranes, as gruas telescópicas, que são gruas, e elas têm um braço telescópico que se estende. E um jeito que você pode fazer sem alugar uma grua telescópica que é absurdamente cara, é utilizando uma grua em cima de um trilho. Então aqui, nesse exato momento até, eles estão trazendo aqui a grua, estão colocando as rodinhas nela, e essa grua vai em cima do trilho. Então a gente consegue fazer aqui os movimentos Dolly In, Dolly Out, só que a gente tem a possibilidade de fazer correções laterais, mexendo o braço da grua e subindo. Quanto mais eixos de movimento você inclui, mais dinâmico fica esse trabalho. Então a gente vai começar fazendo esses movimentos aqui de grua. Então galera, aqui a gente está com uma Red Epic Dragon, uma câmera a 6K, já tem o sensor Dragon. De lente, como eu estava falando para vocês, é uma Zeiss Super Speed. É uma lente da Zeiss que é um pouquinho mais antiga, ela tem uma estética muito legal, vale dar uma pesquisada. Essa lente é a queridinha de vários fotógrafos, eu gosto muito dela. Como a grua está se mexendo, a câmera não tem autofoco, você está trabalhando com uma lente de cinema, a gente precisa conseguir puxar foco. Então o Che, que é o nosso primeiro assistente de câmera, ele está fazendo o foco sem fio. Na divisão de cinema, o primeiro assistente de câmera, ele está mais na linha de frente com o fotógrafo, cuidando do equipamento e também ele puxa foco. E o segundo assistente de câmera, que é o Renan, ele ajuda o primeiro assistente e atende outras demandas. Então o Che, ele vai estar com o comando do Bartek na mão e conforme a grua estiver fazendo entradas e saídas, ele vai puxar o foco no comando e esse motor aqui, que é um Bartek, ele vai girar o anel da lente aqui de foco. Isso aqui é calibrado previamente para o motor não estourar lente. Dependendo do sistema que você for utilizar, você pode pôr até dois ou três motores. Então aqui a gente tem outro anel aqui na frente de íris, o controle é totalmente analógico, manual. Isso aqui é uma lente de clickage. Ela não vai fazendo... Pode ser? Tá. Hoje a gente tem uma grua, a gente tem câmera na mão e tripé. Eu fico nessa contenção de fazer o foco, como montar o setup, deixar o setup todos ok e rodando 100%, como conferir bateria, como conferir longarinas, conferir foco. Cada set tem um desafio diferente. Isso é inevitável. Cada set tem uma surpresa, mesmo que você já tenha montado e remontado sua câmera de várias vezes, acontece algo inesperado e algo novo. Eu tô aqui fazendo alguns stories, todos os stories que estão sendo gravados já estão subindo pro ar e tudo feito através do celular, editado com o celular. Aqui eu tô usando três aplicativos, um pra gravação, um pra edição e outro pra importação de arquivos. Existem alguns outros pra captação. O ProMovie é um dos que eu estou usando, mas edição mesmo, o Videolip é onde abrange mais detalhes e tal. Aqui eu tô abrindo um projeto, daqui mesmo, dos stories, e através desse aplicativo eu consigo ter mais aproximação, eu consigo fazer animação, eu consigo editar áudio, tem um blend mode, se eu precisar colocar algum efeito. Então é bem completo. Como pro iPhone você tem que importar da galeria, do iTunes, tem um aplicativo terceiro que é o Amerigo. Com ele eu consigo, pelo computador, criar pasta, sincronizo com a nuvem e aí eu só pego o link e mando pra cá. Daqui eu já mando todos os arquivos pro Videolip. Eu adoro efeitos práticos. Práticos não é de fácil de fazer, mas práticos é de feitos na realidade, não na pós, né? Isso vem mais ou menos do inglês, practical light, por exemplo, é uma luz prática, a tradução literal, é uma luz que está na cena. Os practical effects, como eles dizem em inglês, são efeitos que você faz na lente. E tem uma empresa americana, fundada pelo Jacob Owens e o Thomas Toder, dois diretores de fotografia que eu gosto muito, eu acompanho o trabalho deles faz muito tempo. O Jacob, ele é fundador da Buff Nerds, que é uma produtora americana e ele é um cara muito fora da caixa, ele faz umas coisas muito diferentes e ele e o Thomas, que é um amigo dele, o tempo inteiro gostavam de fazer loucuras na lente, viajar, fazer efeitos especiais e eu sempre fiz isso também. Por exemplo, eu sempre pegava fio de nylon e botava nas lentes, eu acendia com uma lanterna para dar um flare anamórfico, sempre sujei minhas lentes com marca de dedão, com outras coisas, coloquei meia calça, eu sempre botava efeitos práticos, né? Eu sempre fazia efeitos na lente. E eles estavam meio que de saco cheio de só comprar plug-in, 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 para dar flare, para dar efeito. E aí eles começaram a experimentar com os prismas e aí eles lançaram a Prismy Lens Effects, que é uma empresa que faz uma série, uma gama muito grande de filtros de cinema, quanto filtros circulares de rosca para você rosquear na sua lente. Tem vários filtros, é muito legal, a gente usou alguns hoje, mas eu vou mostrar para vocês o que a gente está usando agora. A gente está usando aqui o Orbe, se você chega com uma lente grande e angular no Orbe, ele vira como se fosse um caleidoscópio, onde você vê um pedacinho de tudo, né? Ele duplica a imagem. Esses prismas, eles vêm com o manual que a Prismy Lens Effects manda, né? Esse manual, ele fala que para você ter o melhor efeito, para os efeitos sutis, você tem que usar lentes longas, isso é 50, 80 milímetros para frente, e usar as maiores aberturas que você puder, porque dessa forma você não enxerga o prisma e você vê só a sujeirinha que ele faz na beira do quadro. A gente está com duas longarinas de 15 milímetros, e eu prendi com um clamp da Small Rig e um bracinho articulado, nas minhas longarinas de 15 milímetros, esse Orbe, eu travei e posicionei ele no lugar. Qual que é um dos diferenciais desse prisma também para outros prismas? Além dele ser desenhado e projetado para fazer vídeo, para a produção de vídeo, eles têm uma rosca de tripé que permite que você trave ele no mesmo lugar, porque um dos defeitos dos outros prismas é que você fica sempre com ele na mão e ele fica sempre mexendo. Se esse for o efeito que você quiser, funciona, mas nesse caso, a gente queria travado sempre no mesmo lugar. O que a gente está usando de efeitos hoje, galera? A gente está com um sanduíche de filtros, né? Para quem não conhece, os filtros de cinema, eles são quadrados e retangulares, então você precisa prender numa Matchbox, que é essa caixa aqui. A Matchbox aqui, ela tem três gavetas, onde você pode pôr filtro ND, filtro de efeito variado, você pode pôr filtro de verso. Na hora da pré, eu e a Ruby, a gente pensou muito em usar a Glimmer Glass. Se vocês verem um comparativo que a Tiffen faz, eu posso até deixar o link, ele amacia um pouco a pele, ele dá um brilhinho nas altas luzes e a gente colocou um outro filtro também aqui, que é o filtro estrela quatro pontas. Vocês já devem ter visto aquele filtro, por exemplo, jogo de boxe, que à noite tem um monte de lanterninha e fica aquele filtro estrela, aquele X. Esse é o filtro estrela, tem de quatro, cinco, seis pontas, tem o Estrela do Norte, que ele é um desenho diferenciado. Aqui a gente tá usando um 4x4, que ele é um quadradinho, e esse aqui é o filtro de quatro pontas, né? Então, ele tem um desenho de cruz, e se você quiser mudar a direção, você muda a direção do Matchbox ou da gaveta. E tamo com o Orbe da Prismilens. Então, ele já tá dando aqui uns flarezinhos na borda, a gente posicionou ele na borda do quadro. E eu tô com a lanterna do Renan, do nosso assistente, e ao invés de jogar diretamente na lente pra flare, eu tô jogando ela aqui pra cima, e aí tem uns micro feixes de luz, que às vezes você mal percebe que eles tão vazando. Eu não tô jogando no feixe, eu tô pegando a borda aqui, o restinho que você mal vê que a lanterna tá emitindo, e eu tô brincando, passeando aqui em volta, e ele tá dando uns flares muito legais, porque esse Orbe capta. Se vocês tiverem interesse nesses prismas, se você usar o cupom Cropada10 no site da Prismilens FX, você consegue 10 dólares de desconto, e eles mandam pro Brasil também. Pessoal, o propósito do Cropada é compartilhar audiovisual, é a gente compartilhar essa grande festa, que é poder tá no set, poder tá filmando, tá com pessoas que você gosta, né? A gente tem um clima muito leve de trabalhar. Existem alguns sets que são um pouco mais tensos, mas tanto a nossa produtora, quanto os nossos amigos, a gente é muito afortunado de todo mundo trabalhar num clima de amizade, e a gente quer cada vez mais espalhar esse sentimento no audiovisual. A gente quer que cada vez mais todo mundo se una, que a gente compartilhe mais informações, que a gente se ajude. Se você tá em algum lugar, é porque alguém te ajudou a chegar lá, e se você tá subindo, é porque alguém também tá te ajudando. E você tem um dever com os outros, na mesma medida que alguém teve com você, de continuar ajudando a galera. Então eu espero que vocês tenham gostado desse set, eu queria agradecer muito a toda nossa equipe, essa equipe maravilhosa, eu queria agradecer muito ao Matheus Coutinho e a Mac Produções, que convidou a gente pra tá aqui hoje, que trouxe a Burst hoje pra esse set. Queria agradecer pros meninos do Cropada aqui, pro Munir e pro Rai, e pro Marcelo Borelli também, é muito especial estar com vocês aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse set. E se esse vídeo foi massa, manda pros seus amigos que gostam de audiovisual, se você quiser acompanhar mais do que rola aqui no Cropada, se inscreve, clica no sininho, que sempre vai chegar vídeo novo, e dá aquela moral pra gente aí, falando nos comentários o que você achou desse vídeo, que dúvidas você tem, e se curtiu, dá um joinha pra gente. Galera, eu sou o Davi Valente, eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no Cropada. E aí E aí E aí E aí